Eu fui supervisor de segurança. Eu fui. E vou dizer onde? Grupo Tramontina, pessoal. Eu fazia palestras sobre supervisão de segurança. Achar que IPI protege... Porque muitas vezes a pessoa, porque inventaram até, dá o IPI e não paga os adicionais, e com isso inviabiliza a própria aposentadoria também. E se o ruído é baixo? Eu conheço. Por que acusa o PPP o uso de IPI? Eu conheço bem a Águia, então é uma... É muito complicado. É uma invenção. Eu sou totalmente favorável, claro, como supervisor, eu recomendava que todo mundo usasse. E brigava. Mas vi, na minha frente, por exemplo, quando está em um minuto isso, em 30 segundos, vi numa empresa, não vou dizer qual é uma empresa, porque eu trabalhei em... Toda a minha vida foi cinco empresas, mais de 20 e poucos anos. Os outros são aqui dentro do Congresso, há 32 já. Eu vi o cara perder um braço. O cara perdeu o braço. Nós pegamos o braço dele e levamos... Levamos para o hospital. Os médicos fizeram de tudo. Não deu para aproveitar. Aproveitar. Resultado, olha o que eu vou dizer aqui. Claro que eu não estou dizendo nem a cidade, nem nada. A esposa dele estava grávida. Nasceu o bebê exatamente com o mesmo braço e quase um inimigo de pontos. É quase que inacreditável. Para ver o efeito que tem, o chamado ato seguro ou condições inseguras, né? Que eles ficam sempre dizendo que é ato inseguro. E, na verdade, a condição insegura é que gera em 99% dos acidentes. Claro que eu sei que a prevenção é fundamental, né? A maioria não adota a política de prevenção. O equipamento de segurança, eu vou sempre recomendar que tenha que usar, viu, pessoal? Aí, talvez, não haja a conta entre nós aqui. Como eu atuei muito nessa área, eu acho que, para mim, aqui, como já fui profissional nessa área, o equipamento de segurança é fundamental. Inclusive nas máquinas. As máquinas têm que ter equipamento de segurança nas próprias máquinas. E o trabalhador tem que usar o equipamento. O que eu estou dizendo é que o equipamento de segurança, ele não elimina a insalubridade, chamada área de risco, de periculosidade, serviço penoso. E também não elimina o direito de você, que a tua saúde é prejudicada, que você possa se aposentar via especial. Agora, o equipamento de segurança, isso tem que, dentro do possível, todos devem usar. Eu insisto, cheguei sempre nessa tese. Eu pegava um desenho e eu tinha que transformar em uma peça. E ia com as mãos. Mas nem por isso eu deixava de ir para a serra elétrica ou para um torno sem o óculos para me proteger. Tem detalhes, mas o equipamento de segurança é fundamental.